Vou botar um suplemento Mais um vídeo aqui Mais um vídeo Fazer uma viagem Vamos lá Boa numa dessa daí Uma cebeira Vai ter a versão que é chão Parar daqui Queria ter vindo a era de luva Toma É uma B.I. Primeiro motoglog Bota R$ 50,00 É Obrigado 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 Deixa eu encher as penas aqui rapidinho Rapidinho aqui Espera aí Espera aí Espera aí Na manchira aqui galera, no pneu que a gente vai pegar a strata A moto tá suja Chegar chovou pra Manaus pessoal aí Aqui tá chovendo pra cá ontem não deu pra não lavar a moto Bora Bora embora Bora pegar a strata pessoal Agora pega a strata pessoal E aí pessoal Bora 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 conversar aqui um pouquinho Fazer uma motoval aqui pra vocês aqui Vou viajar Eu sou de Manacapurô Eu vou a Manaus É Fazer um Resolvi um negócio lá com a minha irmã E é isso Aí a viagem que eu tava esperando aqui né Pra gravar pra vocês Indo pra Manaus Pra gravar em Manaus E vamos que vamos Chegar ali Chegar ali na strata eu vou Vou dar uma pausa no vídeo pra Pra gravar lá perto do Gravar lá perto do Gravar lá perto de Manaus Ok Enquanto isso bora Enquanto isso bora Enquanto isso bora Conversando aqui um pouco Que Deus abençoe a nossa viagem né É uma viagem longa Espero que tenha Pegando minha voz Mas só pra lembrar que eu tô gravando em 1080 por 60 frames Só pra lembrar que eu coloquei um Só pra lembrar que minha viseira também tá aberta tá Vou fechar aqui Pronto fechei minha viseira Minha viseira tá fechada agora tá E vamos que vamos gravar Cheio de poeira Cheio de poeira Galera como vocês viram né Eu botei 50 reais de gasolina pra mim em Manaus Bora ver se eu consigo ir e voltar Com esses 50 reais Que eu duvido muito Bora ver né Bora ver né Vou já pausar o vídeo aqui pessoal Chegar lá perto de Manaus eu Eu continuo gravando novamente pra vocês Ok 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 Valeu pessoal Ok 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 Ponte Rio Negro Ok 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 Foi uma viagem cansativa um pouquinho Que é um pouco distante Da minha cidade até aqui da Da 86 km Vim só resolver aqui um negócio aqui com a minha irmã e vou voltar de novo para o Manacapuru Logo aí a frente tem uma fiscalização se vocês vão me parar para ver né Eu tô gravando aqui com a viseira fechada tá Quero ver como é que vai ficar esse áudio Correndo aqui a 114 Como vocês estão vendo aí Fiscalização logo ali na frente Bora ver né Ó Pessoal ali do Batran tá ali Bora ver se vão parar a moto Bora ver se vão parar a moto Bom Se parar eu não tô em regular mesmo Pessoal Parar aqui pessoal Peguei na bolsa hein Pessoal 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 Obrigado, bom trabalho para vocês aí Eu sei que eles não iam me parar pessoal, mas eles pararam né, que toda vez eu passo por aqui eles não me param Acho que é minha irmã que não está com sorte aqui atrás Estou em regular mesmo, e segue o fluxo A ponte ali pessoal, vou fechar aqui minha viseira aqui Para falar com vocês aqui mano, é melhor aqui Estou de viseira fechada aqui pessoal Gravou né Primeiro motovlog para Manaus Para na fiscalização ali da ponte, os pessoal fazendo o trabalho para eles, foram educados ali Batran, polícia daqui de Manaus né Então é isso né Chegando ali perto da ponte Rio Negro aí E aí Ele vai para lá E aí E aí E aí eu vou quando eu for soltar esse vídeo aqui eu vou eu não pedi permissão né vou borrar a cara do policial que eu não pedi permissão dele para gravar ele né então pela privacidade dele eu vou borrar aí oi 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 a ponta negra pra ler o centro pra cá agora a gente vai longe vou limpar aqui a tela da câmera aqui que está cheio de poeira também que eu venho com essa capa é coisa que protetor aqui não é o minha câmera venda da case porque não fosse bem naqueles não deve eu acho que arranhar a lente o que é pessoal é chegando aqui já na cidade já passei chegando aqui perto já chegar bem eu vou parar para limpar aqui a a tela aqui é difícil pessoal vim por aqui só vem aqui quando eu vou assim fazer alguma coisa entendeu eu vou fazer alguma coisa é resolver alguma coisa pra cá eu venho aqui mas é meio difícil eu saí da minha cidade pra mim aqui eu vou parar bem aqui pessoal que eu vou limpar aqui a a telinha da minha câmera aqui tá o que acontece é meu irmão é fazer uma ligação aqui aproveitar para limpar aqui eu vou pegar para ela e o o hum hum tudo sujo vou dar uma parada aqui no vídeo e já volto